15 de maio, dia de Santo Isidoro Comemora-se hoje um santo muito simpático. É Isidoro, ou Isidro, Lavrador. De todas as ocupações ou profissões humanas, a mais necessária, a mais útil e talvez a mais saudável é a do Lavrador. Santificada já pelo exemplo dos patriarcas, oferece mil ocasiões de praticar a virtude. O próprio Jesus tirou muitas parábolas da vida do campo. Santo Isidoro nasceu em Madri no século XI. Seus pais, pobres de formação, mas ricos em virtude, comunicaram ao filho o espírito de temor de Deus e o educaram na doutrina cristã. A pobreza não permitiu a Isidoro de frequentar as escolas. Na falta de livros e de ciência humana, foi instruído já pelo Espírito Santo. Naquilo que é mais essencial na vida e também na salvação. Ávido de conhecer as verdades cristãs, não perdia a ocasião de ouvir a palavra de Deus que tão profundamente lhe calava na alma. A paciência nas adversidades, o modo afável de tratar o próximo, a prontidão em perdoar as ofensas, a fidelidade e aplicação ao trabalho, a modéstia em seus costumes e a grande caridade para com todos, fizeram com que conseguisse completa vitória sobre as paixões. Isidoro transformava em oração o duro trabalho no campo, sob o patrão exigente, embora pobre repartia com os pobres seu magro salário. Contraiu matrimônio com Maria, da qual teve um só filho, que faleceu criança. Morto filho, o casal resolveu viver em perfeita abstinência e castidade, a fim de se sentirem mais livres nos exercícios de piedade e na caridade para com os pobres. De Isidoro contam-se fatos, talvez lendários, que aumentaram sua fama de santidade. Costumava assistir à Santa Missa todas as manhãs, bem de madrugada, antes de iniciar seus trabalhos no campo. Certa vez, por circunstâncias especiais, atrasou-se em voltar ao serviço, e o dono do campo, um tanto prevendo contra Isidoro e estava bravo, estava controlando o trabalho dos colonos. Qual não foi o pasmo de encontrar um anjo manejando arado em lugar de Isidoro? Desde então, o patrão deixou plena liberdade a Isidoro de atender às suas práticas de piedade. Ele não conheceu as contestações de hoje relativas a maiores salários e condições de trabalho, contestações que, se possuem aspecto de justiça, muitas vezes, quando manobradas por ideologias materialistas, são destinadas a criar revoltados e não operários responsáveis e fiéis, ocultando-lhes a visão cristã do trabalho, que é segredo de serenidade e de merecimentos. Isidoro, caindo gravemente doente, predisse sua morte para a qual se preparou com amor. Faleceu no ano 1130, com 60 anos de idade. A devoção a este santo se tornou muito popular na Espanha, sobretudo nos setores agrícolas que o consideraram o próprio protetor. Mesmo no Brasil, há muitas igrejas e capelas dedicadas a este santo, que merece nossa admiração e devoção. Santo Isidoro, rogai por nós. O Santo do Dia, apresentação, Padre Anísio José.